O programa Saber Direito desta semana é com o professor Henrico Francavilla e o curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Eu sou Henrico Francavilla, esse é um curso sobre cidadania e mandato de segurança e nós estamos na nossa última aula. Retomando um pouco do que nós fizemos até aqui no nosso curso, nós vimos a história das constituições brasileiras, todas elas, a Constituição do Império, todas as Constituições da República, com uma ênfase nos direitos da democracia, nos direitos da cidadania, nos direitos políticos e nos direitos humanos, que como nós vimos, compõem este conceito desse direito maior que é a cidadania. Nós vimos o direito de educação com a sua previsão positiva de vinculação, de uma preparação dos indivíduos para a cidadania e a importância que tem o Estado nisso. Depois nós vimos, e o dever do Estado de educar, e depois nós vimos a relação entre direitos e garantias. Na relação entre direitos e garantias, nós vimos que a lei declara direitos para alguns indivíduos e dá, além da declaração, a segurança da garantia desses direitos, ora num mesmo dispositivo, ora em dois dispositivos diferentes e ora e sempre por meio dos remédios constitucionais. De todos os remédios constitucionais, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção, o direito de petição, nós elegemos, para encerrar esse curso e para fazer um estudo mais detalhado, o mandado de segurança. E na aula passada, nós vimos uma proposta de estudo, de análise do mandado de segurança, dividindo o mandado de segurança em quatro pressupostos. Três pressupostos de conhecimento e um pressuposto de concessão da segurança. O que nós vimos na aula passada foram os três pressupostos de conhecimento. Nós vimos que o mandado de segurança tem de ser impetrado contra ato, que este ato tem de ser um ato de autoridade e que o ato de autoridade tem de ser um ato violador de direito líquido e certo. Na interpretação desse último pressuposto, dessa expressão direito líquido e certo, nós vimos que eu preciso comprovar os fatos sobre os quais o direito incide, ou seja, que eu preciso mostrar com a minha impetração de plano que o direito pode incidir sobre os fatos que eu alego e eu faço isso por meio de provas. E nós vimos uma das partes do mandado de segurança, a parte passiva do mandado de segurança, que é a autoridade, a autoridade impetrada, que mesmo que ela não preste as informações, que é o papel dela no processo, as informações sobre o porquê da prática daquele ato, eu ainda assim tenho o dever de provar. E por que eu tenho o dever de provar os fatos sobre os quais incidirá o direito? Porque o mandado de segurança, justamente para ser uma garantia efetiva, isenta de custas e celere, ele não tem uma fase de instrução muito desenvolvida, aliás, ele não tem nenhum desenvolvimento de instrução, a instrução do mandado de segurança se dá toda de plano no momento da impetração. É isso que diz o pressuposto do direito líquido e certo. Logo, nós concluímos a partir daí que, se não existe ato, se não existe ato de autoridade, se eu, por exemplo, impetrar contra um ato de uma pessoa privada, que não está no exercício das atribuições do poder público, e se não existe direito líquido e certo, isto é, a demonstração pelo impetrante de que o direito está apto a incidir sobre uma base de fatos comprovada, o mandado de segurança sequer será conhecido. Se ele não será conhecido, não haverá a análise de mérito, de concessão ou não da segurança. Esta é a consequência do não conhecimento. Ah, o impetrante fez a impetração, mas não provou a situação, de fato, sobre a qual deveria incidir o direito. O mandado de segurança não é conhecido. Ele pode, inclusive, porque o mandado de segurança não é conhecido e, portanto, é decidido sem mérito, impetrar outra vez com o direito líquido e certo demonstrado. Por isso que esses três pressupostos, eles incidem na, vamos dizer, na atividade do impetrante e na conceituação do mandado de segurança apenas na fase de conhecimento. A fase de concessão, ela está sujeita a um outro pressuposto. Vamos explorar um pouquinho melhor o que vem a ser esses três pressupostos. Eu fiquei de trazer, na aula passada, eu fiquei de trazer para esta aula uma jurisprudência demonstrando o que significa essa demonstração sobre a matéria de fato que cabe ao impetrante quando ele faz a impetração do mandado de segurança. E eu trouxe um caso aqui bastante interessante que é um caso de isenção de ICMS para materiais dedicados à construção civil. Ou seja, basicamente, aqui há uma legislação, este é o direito do impetrante, que diz que se eu compro materiais para empregá-los na construção civil, eu não pago ICMS. Evidentemente, este aqui não é um curso de direito tributário, não nos cabe entrar nos detalhes e eu estou simplesmente fazendo uma explicação superficial para que possamos aproveitar o caso. Mas o que fez o impetrante aqui? O impetrante fez o que os advogados, o que os intérpretes fazem o tempo inteiro. Nós temos, basicamente, e nós estamos falando aqui de direito líquido e certo, comprovação da situação de fato. Ou, mais do que a comprovação da situação de fato, a comprovação suficiente da situação de fato, que nos leva a convencer o juiz de que a incidência daquele direito sobre aquela situação de fato é uma incidência possível, viável. Para isso, nós usamos sempre os processos judiciais, vê-se sempre a interação de duas lógicas, de duas maneiras de raciocinar. Uma é uma lógica de análise e outra, uma lógica de argumento. Não sei se esses nomes são acurados do ponto de vista da filosofia, mas eles servem para distinguir duas coisas. Uma coisa é o juiz pegar um documento, um simples contato físico e um grau de reflexão pequeno, esse juiz poder dizer, não, concluo que, de fato, esta pessoa está sujeita à incidência desta norma. Vamos imaginar um exemplo mais simples. A lei vem e diz, eu tributo as pessoas que têm um carro da cor vermelha. Evidentemente que seria uma lei absurda, com uma violação total do princípio da igualdade e até uma violação, inclusive, das bases que a Constituição abre para as leis instituírem tributos. Basta eu dizer para o juiz, juiz, está aqui um documento no meu nome, com determinado carro, e está aqui a cor do carro, é vermelha. O juiz dará, vai, um simples contato com aquele documento, ele concluirá pela conclusão que eu quero levá-lo a ter, que é, eu tenho um carro vermelho e, portanto, a situação de fato sobre qual incidirá a norma e o meu direito de não ser tributado pelo princípio da igualdade está comprovada. Mas nem sempre é assim. Há casos mais complexos e há casos em que o impetrante não tem só elementos de análise e precisa usar da argumentação. O que fez esse impetrante aqui? Esse impetrante aqui, ele tinha uma tarefa para a impetração dele. Ele tinha de demonstrar que todos os materiais que ele comprou, ele dedicou para as obras de construção civil. E como fez ele? Como fez ele para demonstrar isso? O impetrante deste caso, dessa jurisprudência que eu trago aqui para a gente analisar na prática, na realidade, a avaliação do direito líquido e certo deste pressuposto do mandato de segurança, ele fez o seguinte, ele impetrou dizendo o seguinte, mostrou que ele comprou determinadas matérias-primas e juntou o contrato social da empresa, da pessoa jurídica impetrante, dizendo, a atividade construção civil, análise. qual foi a argumentação, a carga de argumentação dele? Ora, juiz, se a minha empresa que comprou esses materiais é uma empresa de construção civil, é óbvio, é lógico que eu dediquei esses materiais para a construção civil. E o que entendeu o tribunal aqui? O tribunal entendeu que não havia direito líquido e certo, que a incidência do direito não estava comprovada. mais precisamente, que o impetrante não comprovou que caberia sobre ele a incidência da norma de isenção, porque a situação de fato estava atendida. Ele dedicou os materiais para a construção civil. O que fez o impetrante de errado neste caso? Ele teria mais elementos de lógica, de análise, mais provas documentais para juntar aqui. Investiu muito na argumentação e exigiu demais. De fato, talvez aqui a melhor interpretação seja dizer não é só porque a empresa que comprou constrói obras que esses materiais foram empregados na construção civil. Ele teria outras maneiras de fazer isso. Vamos imaginar, vamos evoluir um pouco mais. Este é o trabalho que todo intérprete, todo juiz, todo advogado tem de fazer sempre que fizer uma impetração. Vamos imaginar que eu tenho, olha, eu tenho aqui as notas fiscais que eu comprei os produtos, eu tenho aqui meu contrato social que diz que eu sou uma construtora e mais do que isso, eu tenho aqui o conhecimento de transporte de que estes produtos foram entregues num canteiro de obras que eu gerencio. Opa! Já saímos um pouco mais da simples sugestão de que aqueles materiais seriam empregados na construção civil e fomos para uma prova da situação de fato mais robusta. Eu não só comprei como entreguei na obra. Bom, o judiciário ou intérprete poderia dizer sim, você constrói, você entregou na obra, mas isso não é suficiente para demonstração do direito líquido e certo, ou seja, de que você é titular daquela isenção porque você comprovou todos os fatos que é que todos os materiais que você comprou foram entregados na construção civil. Eu poderia fazer mais, eu poderia mostrar o projeto da obra com uma identificação das quantidades de materiais e poderia comparar essas quantidades de materiais com as quantidades adquiridas. Então, se eu comprei um dado número de toneladas de cimento e na obra vai o exato mesmo número de toneladas de cimento, salvo os refugios e as possíveis exclusões que tem que também podem ser comprovadas ou podem ser parte do mesmo projeto, eu já tenho uma demonstração ainda melhor. Eu construo, eu comprei, eu entreguei na obra e eu comprei as quantidades certas para serem empregadas na obra. Mas vejam vocês, o que aconteceu neste caso e nessa impetração? O impetrante investiu muito na lógica de argumentação, talvez porque não tivesse ou talvez porque não julgou necessário ter mais elementos de análise que permitiriam ao intérprete ver de cara que aquela impetração invocava um direito líquido e certo, ou seja, um direito que incidia prontamente sobre a matéria de fato alegada pelo impetrante e aqui isso tem que ser mostrado de plano. Não foi o mandado de segurança, não foi conhecido por falta de demonstração do pressuposto direito líquido e certo. Evidentemente, a nomenclatura usada pelo tribunal não foi essa, foi a ausência de direito líquido e certo, mas não foi essa dos pressupostos porque esta teoria dos pressupostos que está, evidentemente, em consonância com o que faz a jurisprudência, principalmente neste caso, é uma teoria que eu proponho nesta aula, esta nomenclatura de dividir o mandado de segurança nesses pressupostos. Então, não está assim, mas está claro que o mandado de segurança não foi conhecido. Se este impetrante amanhã comprovar que determinados materiais foram empregados na Constituição Civil, ele poderá ter seu mandado de segurança conhecido e poderá ter a segurança concedida. nós temos um outro caso que eu trouxe para vocês também em relação ao direito líquido e certo, este até mais simples e este aqui serve até como um exemplo para nós que usamos o mandado de segurança para que fiquemos muito atentos ao usar a grande garantia também que é o direito de petição. Aqui neste caso, o tribunal decidiu da seguinte maneira, não há direito líquido e certo a obtenção de informações na hipótese em que o pedido formulado à administração pública carece de especificidade e motivação. O recurso encontra óbvio-se no pedido genérico inapto a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante à obtenção dos documentos pleiteados. O que fez o impetrante aqui neste segundo caso que eu trago para análise de todos? Ele simplesmente impetrou contra uma omissão que seria a omissão no fornecimento de uma certidão a qual ele teria direito, mas ele junta como prova de que ele havia requerido a certidão um pedido genérico não especificando qual certidão que era e não especificando as razões pelas quais ele precisava da certidão, se é que naquela certidão havia necessidade de alguma razão. Mas não havia como o tribunal verificar que o direito à certidão havia sido violado pela simples razão de que o impetrante não demonstrou qual era a certidão que ele queria. eu vou passar por mais jurisprudência e eu estou devendo a resposta da pergunta ainda da aula passada nós precisamos ainda ver o pressuposto da ilegalidade do ato mas eu vou abrir para mais uma pergunta e depois nós vamos aqui para a ilegalidade do ato que é o pressuposto de concessão ou não da segurança vamos ouvir a primeira pergunta da aula de hoje vamos ver se ela estiver vamos dizer dentro desta matéria nós respondemos já se não a gente responde logo em seguida nós ainda temos alguma jurisprudência para analisar Quais as intervenções de terceiros cabíveis no mandado de segurança? Eu tenho um caso aqui que é um caso bastante significativo que é o mandado de segurança 32033 que tratará das intervenções de terceiro no mandado de segurança e apenas para não inverter a ordem porque eu quero acabar a explicação dos pressupostos vamos falar da ilegalidade e logo em seguida eu vou falar deste caso e um pouquinho das intervenções de terceiro no mandado de segurança eu dei dois exemplos de como se dá o direito líquido de certo porque não é um pressuposto fácil de se entender e até com recomendações práticas para os nossos telespectadores que vão impetrar mandado de segurança o cuidado que eles têm de ter com a produção de provas e com a elaboração da sua inicial com a demonstração de que todos os fatos estão ali comprovados de plano e a incidência do direito está demonstrada como viável logo no começo da impetração presentes os três pressupostos presente o pressuposto ato presente o pressuposto autoridade e presente o pressuposto direito líquido e certo o mandato de segurança é conhecido e uma vez conhecido o juiz tem de fazer um único exercício o julgador do mandato de segurança concedo ou não a segurança garanto ou não este direito que o impetrante invoca para si afasto ou não o ato coator o ato de autoridade que viola o direito invocado pelo impetrante o juiz só terá que analisar se o ato praticado pela autoridade é ilegal ou foi praticado com abuso de poder que legalidade é essa nós vimos o princípio da legalidade e nós falamos aqui que o princípio da legalidade significava que só a lei ou quem faz às vezes quem tem efeitos de lei como a medida provisória pode instituir direitos e obrigações nós evoluímos para o princípio da reserva legal que aí só lei produto da atividade do poder legislativo é que poderia instituir direitos e obrigações e aqui nós estamos de novo diante da expressão ilegalidade o que é que viola a lei e que lei que este ato pode violar a primeira primeira regra para sabermos a dimensão deste pressuposto ilegalidade e abuso de poder é entendermos que a ilegalidade para fins de mandato de segurança é a ilegalidade amplíssima amplíssima é a ilegalidade mais ampla de todas qualquer ato uma portaria do ministério da 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 economia um ato normativo da repartição fiscal em qualquer ato em qualquer ato com caráter normativo eu teria eu posso ter uma ilegalidade para fins de impetração e esta ilegalidade é ilegalidade amplíssima ela traz algumas reflexões que nós faremos aqui e depois nós vamos ver ao responder a pergunta sobre as intervenções de terceiros no mandado de segurança nós vamos ver também o mandado de segurança enquanto instrumento de controle da constitucionalidade e aí nós vamos ver o que acontece quando eu impetro contra um ato baseado numa lei que é inconstitucional qual é o papel do mandado de segurança nesse cenário mas para todos os efeitos se eu tenho um ato do poder público que viola um direito meu quer onde quer que ele esteja previsto em qualquer hierarquia normativa eu posso invocar aquela determinada norma para servir de fundamento para o que o juiz avalie a presença deste quarto pressuposto e conceda ou não a segurança nós tivemos uma pergunta interessantíssima o mandado de segurança pode ser impetrado contra o costume o costume quem gera direitos e obrigações nós vimos isso no Brasil é a lei então em princípio a resposta seria não mas será que em qualquer caso eu não posso impetrar contra o costume vamos imaginar um exemplo vamos imaginar que eu sou uma pessoa jurídica que pode muito bem impetrar o mandado de segurança me relaciono com uma determinada repartição pratico uma série de atos para os quais eu tenho prazo para praticar e vamos imaginar que essa repartição por uma normatização interna ela funciona até as 16 horas mas vamos imaginar que por um costume por mais difícil que isso possa parecer não há nenhum impedimento que isso aconteça em alguma circunstância vamos imaginar que essa repartição ao longo do tempo funciona não até as 16 que é o horário de funcionamento do ato normativo mas até as 17 horas e vamos imaginar que eu impetrante tenho ao longo do tempo a comprovação de uma série de atos que eu pratiquei protocolos junto a esta repartição às 16h30 às 16h40 e às 16h50 e vamos imaginar esse é um exemplo hipotético para responder a pergunta do nosso amigo estudante posso impetrar contra o costume que um belo dia eu vou praticar um ato para o qual eu tenho prazo às 16h30 e a pessoa que está lá no protocolo da repartição me diz olha o protocolo fecha às 16 horas eu digo mas não é possível eu venho aqui todo dia eu faço o protocolo até às 17h e ela me mostra a normatização interna inclusive anterior a minha prática dos meus atos depois das 16h e diz olha sinto muito é a normatização interna você não tem mais direito e eu poderia impetrar comprovando que o hábito de funcionamento daquela repartição não coincidia com o horário normativo e essa é uma é uma pergunta para a qual eu não tenho a resposta será que neste caso eu não poderia dizer bom havia o costume de funcionamento daquela repartição isso gerou um direito para o impetrante e portanto caberia a impetração é uma é uma reflexão de teoria geral interessantíssima e e por fim essa mesma pergunta desse estudante me gerou uma outra uma outra reflexão que é será que eu poderia impetrar o mandado de segurança contra uma norma contra uma norma eu não posso impetrar mas contra um ato praticado ou a ser praticado com uma norma ineficaz por exemplo nós vimos há uma história no Supremo Tribunal Federal de julgamento de casos de intervenção da União nos Estados por conta de falta de pagamento de precatórios até que um belo dia eu refletindo agora aqui a partir da pergunta do costume eu não estou totalmente atualizado na jurisprudência do Supremo em relação a isso mas eu lembro bem que um belo dia o Estado de São Paulo foi ao Supremo num desses processos de intervenção por falta de pagamento de precatórios que são ordens judiciais e a Constituição diz que se descumprir ordem judicial pode haver intervenção federal nos Estados o Estado de São Paulo foi há muito tempo atrás e disse olha eu não só não posso pagar não sou contra a intervenção e a União poderia aproveitar e pagar os precatórios do Estado e o Supremo entendeu então que a norma de intervenção somente incidiria se houvesse dolo do governador para não pagar os precatórios então a norma da Constituição que na literalidade é descumpriu ordem judicial intervém perdeu eficácia pergunto um Estado poderia impetrar mandado de segurança preventivo contra uma possível intervenção porque ele não paga precatórios é uma reflexão de teoria geral difícil e é uma reflexão que nos leva a interpretar com profundidade a expressão justo receio que eu disse com base na Constituição que não afasta do poder judiciário a lei não afasta lesão ou ameaça de lesão a direitos nós temos isso na Constituição o mandato de segurança preventivo pode ser impetrado mas eu preciso mostrar o justo receio e se a norma perde eficácia porque tem a sua aplicação reduzida de qualquer maneira e admitindo na teoria geral que este exemplo meu é um exemplo de perda de eficácia será que eu poderia impetrar então essas duas reflexões o costume a norma ineficaz são duas reflexões relevantíssimas e no mais o que importa saber é se o ato for considerado um ato ilegal a ordem é concedida e é dada a segurança o ato é afastado e a situação jurídica do impetrante é recomposta a outra face outro lado deste mesmo pressuposto ilegalidade o abuso de poder é o abuso de poder e aqui também é preciso que haja bastante reflexão porque o abuso de poder ainda há tanto abuso de poder por parte do nosso poder público e principalmente porque o abuso de poder nunca vem declarado a autoridade que desapropria um determinado indivíduo porque ele é o seu desafeto nunca vai declarar isso na motivação do ato administrativo vai declarar uma motivação de interesse público e então é preciso que o intérprete trabalhe quando se trata de abuso de poder trabalhe com pressupostos ou seja muito baseado na motivação do ato administrativo ato administrativo tem de ser sempre praticado em prol do interesse público ato administrativo tem de ser sempre motivado a autoridade não tem por que não motivar o ato se o ato é mal motivado ou não é motivado não há impedimento e o ato tem toda a aparência de um ato abusivo não há impedimento para que o juiz tome como pressuposto que aquele ato foi praticado com abuso de poder claro que não por quê? porque o abuso de poder não vem declarado justamente porque o objetivo da autoridade na maioria das vezes é abusar do poder que tem então ela tem o poder desapropriar não fora do interesse público e o faz fora do interesse público para punir um desafeto não vai colocar isso no ato o que cabe é um impetrante e aí a lógica de argumentação é importante mas mais importante que isso é a real compreensão pelo intérprete e pelo juiz a real compreensão do que vem a ser abuso de poder e como ele é praticado e os juízes tem que trabalhar com algumas presunções se se mostrar que o ato não tem uma motivação suficiente compatível com o interesse público entende-se que este ato é praticado com abuso de poder e concede-se a segurança afasta-se a desapropriação suspende-se o ato liminarmente afasta-se a desapropriação logo em seguida vamos para a nossa segunda pergunta antes de ler mais algumas jurisprudências e explorar um pouquinho mais esse pressuposto da ilegalidade é preciso esgotar a via administrativa antes de impetrar mandado de segurança a Denise faz na verdade uma pergunta sobre o pressuposto do ato se eu tenho uma discussão na via administrativa eu posso impetrar mandado de segurança a resposta é sim pode a qualquer momento eu tenho um alto de infração se eu tenho uma defesa que suspende a eficácia deste ato alto de infração então eu tenho o alto de infração eu defendo e suspendo o alto de infração diga-se suspendo o que a cobrança aí eu não posso impetrar porque o ato está suspenso e não produz efeitos mas fora isso fora a existência de um recurso com efeito suspensivo a qualquer momento eu posso levar a discussão para o poder judiciário eu posso abrir mão da discussão na esfera administrativa há uma exceção na Constituição Federal que a pergunta traz à tona acho que a única exceção salvo engano que é a exceção do artigo 217 para o primeiro o poder judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva então a Constituição trata a justiça desportiva de uma maneira diferente você tem que esgotar a esfera administrativa e ela confirma também que o poder judiciário visto que a lei não afastará do poder judiciário lesão ou ameaça a lesão a qualquer momento você pode ir até ele a única ressalva que eu faço para o mandato de segurança é que se tem recurso administrativo com efeito suspensivo aquele ato não produz efeitos e portanto eu não posso impetrar vamos falar um pouquinho e aqui nós já vamos para um julgado que trata de controle da constitucionalidade mas que trata também das intervenções de terceiros vamos falar um pouquinho do mandado de segurança e do controle de constitucionalidade o mandado de segurança é um instrumento típico para o controle difuso da constitucionalidade o controle chamado controle concreto da constitucionalidade porque concreto porque há um caso concreto sobre o qual a constitucionalidade é discutida é diferente do controle abstrato e também chamado controle concentrado como por exemplo as ações diretas de inconstitucionalidade a ação direta de inconstitucionalidade eu vou ao judiciário eu vou ao supremo vou ao tribunal de justiça e digo olha esta lei é inconstitucional abstratamente e eu sou um legitimado para propô-la a diferente é o controle difuso difuso em várias ações judiciais em várias impetrações e concreto ou seja porque a autoridade pratica um ato baseada numa lei inconstitucional eu impetro contra esta autoridade para afastar esse ato e na minha impetração eu peço para que incidentalmente esta lei seja declarada inconstitucional ou seja a declaração de inconstitucionalidade de uma lei no mandato de segurança ela é incidental o exemplo que nós demos aqui da tributação dos donos de carros vermelhos ela possivelmente a autoridade vai me tributar com base numa lei a autoridade obedece a lei mas a lei é inconstitucional eu impetro contra esta autoridade digo não pode me tributar então eu eu impetro contra um ato específico de tributação só que para que este ato seja afastado eu preciso eu dependo de um reconhecimento de uma declaração de inconstitucionalidade de uma determinada lei o que aconteceu com o mandato de segurança 32033 há um projeto de lei na câmara dos deputados o projeto 4470 de 2012 em que basicamente é um projeto de autoria do PMDB em que basicamente se mexe nas regras de distribuição do fundo partidário e nas regras de tempo de televisão este projeto de lei de 2012 ele diz o seguinte e também aqui vai uma explicação superficial para aproveitarmos o exemplo e refletirmos em cima do mandato de segurança mas basicamente ele diz o seguinte ele diz se um determinado deputado sair de um partido e ir para o outro partido ele não leva com ele o capital de votos que ele tem para efeitos de tempo de televisão e para efeitos de dinheiro do fundo partidário a lei diz o fundo partidário é distribuído 95% para os partidos que obtiveram votos nas últimas eleições e 5% para os que não obtiveram votos a mesma coisa com o tempo de televisão esta lei basicamente ela era uma lei que dificultava o surgimento de novos projeto de lei desculpem que dificultava o surgimento de novos partidos porque porque não adiantava angariar deputados que tinham capital eleitoral para o fundo partidário e para o tempo de televisão porque eles não trariam nem com isso eu teria enquanto partido novo que não obteve votos nas últimas eleições tempo de televisão e participação no fundo partidário isso era só um projeto de lei o que que fizeram alguns parlamentares alguns senadores impetraram mandado de segurança não contra uma lei para declarar uma lei inconstitucional mas contra o projeto de lei para barrar a tramitação do projeto de lei e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto